Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção da prova do Banrisul 2023 de matemática. Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui comigo para a gente começar essa correção. E se você vai fazer qualquer prova que tenha a Seis Gran Rio como banca organizadora, fica aqui porque vai te ajudar bastante. Mas olha só, antes da gente começar, família, eu preciso te ensinar a tríade do método MPP, porque essa correção vai ser toda pautada nisso. Ah, mas Renato, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você sair do zero e gabaritar matemática em menos de seis meses e passar no concurso mais rápido. Vamos lá. O que é tríade? A tríade são as três técnicas. E o que é método MPP? É o nosso método de ensino, método matemática para passar. Essa tríade, ela foge do método tradicional porque ela faz exatamente o que você precisa. O que? Primeiro, na primeira técnica, você aprende a interpretar os problemas, que é o que? Interpretar, e isso é o método 250. O que é método 250? Por que o nome é método 250? Porque uma vez que você aprendeu a interpretar, você tem, no mínimo, 50% da questão na sua mão. Beleza? Então, primeiro, com o método 250, a gente aprende a interpretar. Isso tudo a gente vai botar na prática, na prova, mas eu não podia começar. Falar, ó, método 50, o que é isso? Então, eu estou te explicando. A segunda técnica, galera, é a técnica R. O que é R? Estudar, o E é de estudar, o R é de revisar e o último E é de exercitar. Então, você aprende a estudar, revisar e exercitar. Ou seja, você aprende a estudar da maneira correta, a gente ensina a estudar da maneira correta e também a resolver as questões com o método MPP muito mais rápido. E a terceira técnica é a técnica 2080, que é onde entra a prática. 20% do nosso tempo é na teoria e 80% na prática, fazendo exercícios. Com isso, você sai do zero e gabarita e destrava a sua aprovação muito mais rápido. Show de bola? Agora que eu já te apresentei a triagem do método MPP, vamos ao que interessa. Vou deixar só a tela aqui para a gente brincar. Olha só, vem comigo. Ó, vai começar a fazer qualquer questão, comece usando o método 250. E o que é o método 250? Sublinhar para interpretar. Show de bola? Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Sete clientes de um banco devem ser colocados em fila. Ó, quer colocar em fila. Sete clientes. Colocar em fila única para atendimento. Sabe-se que há três clientes com idade igual ou superior a 65 anos, que devem ocupar as primeiras três opções da fila, posições da fila, necessariamente, sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles. Os clientes com menos de 65 anos deverão ocupar as quatro últimas posições da fila, também sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles. Atendendo as restrições colocadas, até quantas filas, até quantas filas distintas poderiam ser montadas? Eu vou dizer assim, meu Deus, o que é isso? Eu sublinhei e não entendi. Então, vamos lá. Vamos voltar. Sublinhar para interpretar. Sete clientes em fila. Sabe-se que há três clientes igual ou superior a 65, vão ficar nas três primeiras. Menos de 65 vão ficar nas quatro últimas. Aí ele pergunta até quantas filas podem ser montadas. Todo problema que quer montar fila é um problema de análise combinatória. Já deixo isso anotado, tá bom? Se você não sabia, é um problema de análise combinatória. Show de bola? Então, interpretei. Análise combinatória. Técnica R, que é estudar, revisar, exercitar. No método MPP, a gente ensina análise combinatória em três situações. Problema de contagem, que é o famoso arranjo e tal. A gente não usa a fórmula. Permutação e combinação. Mas, Renato, como eu vou saber qual dos três é para usar? Galera, todo problema que quer formar fila é permutação. Deixe isso anotado. Quer formar fila é permutação. Show de bola? Então, já sei que é permutação. Agora, eu vou brincar. São sete clientes. Então, eu vou fazer sete traços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete clientes. E aí, o que ele diz? A galera que vai ficar com idade igual ou superior a 65 vai ocupar as três posições da fila. As três primeiras. Então, essas três aqui representam a galera com a idade. Vou fazer aqui melhor. Esses três representam a galera com a idade igual ou superior a 65 anos. Igual ou superior a 65 anos. Esses três. Agora, já esses quatro últimos aqui vão representar quem? A galera que tem menos de 65 anos. Menos de 65 anos. Show de bola. É isso que a questão fez. Deixou para a gente pronto. Agora, toda vez que o problema é de permutação... É fila, né? O problema quer formar uma fila. É um problema de permutação. A gente já viu isso. Já te ensinei que a gente está aqui na permutação. E todo problema de permutação, a gente coloca o fatorial. Coloca o fatorial em quem, Renato? Nos elementos. Nesse caso, quantos elementos você tem aqui? Três. Então, você vai colocar três fatorial. Vezes... Quantos elementos você tem aqui, galera? Aqui você tem um, dois, três, quatro. São as quatro pessoas, né? Vezes quatro fatorial. Essa vai te dar a resposta. Mas, Renato, eu não sei o que é isso, fatorial. Fatorial é um número com exclamação. Você... O fatorial, você representa um número com exclamação. Mas o mais importante é saber resolver o fatorial. Como você resolve três fatorial? Você faz três vezes dois vezes um. Show de bola. Vezes... Como você faz quatro fatorial? Quatro vezes três vezes dois vezes um. O fatorial, você pega o número que está ali e vai multiplicando por todos que estão antes até chegar no um. Beleza? Aí, três vezes dois é seis. Quatro vezes três vezes dois vezes um é vinte e quatro. Seis vezes vinte e quatro. Isso daí dá cento e quarenta e quatro. Qual o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória, letra C. Show de bola? Gabarito, letra C. Zero trauma. Tudo lindo. Bora fazer a próxima. Vamos lá? Ó, mais uma. Método dos cinquenta. Sublinhar para interpretar. Então, let's, let's. Bora lá. Resolveram. Duas agências bancárias receberam cada uma mil e duzentos panfletos. Mil e duzentos panfletos informativos sobre os fundos de investimento que oferecem. Há três tipos de panfletos. Um sobre fundos conservadores, outro moderado e o restante sobre agressivos. A agência um recebeu seus mil e duzentos panfletos em partes proporcionais a dois, três e cinco. Coisa linda. Referente aos tipos sobre fundos conservadores, moderados e agressivos, respectivamente. Analogamente, a agência dois recebeu seus panfletos em partes proporcionais a um, quatro e sete. Quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência dois recebeu a mais do que a agência um? Ai, meu Deus. Sublinhei e não interpretei. Então, vamos lá. Você tem as duas agências. Volta, né? Que é sublinhar para interpretar. Você volta. Você tem as duas agências. Cada uma recebeu mil e duzentos. Conservador, moderado e agressivo. Aqui ele fala que foi dividido em partes proporcionais. Opa, interpretei. O problema é o quê? Divisão em partes proporcionais. Acabou. Você dividiu, né? Proporcionais. Zero trauma. Interpretei o que é legal. Agora que eu interpretei, eu vou ver a técnica R. O que diz a técnica R para mim, galera? Técnica R diz o quê? Divisão proporcional, coloca o K. É isso que a gente ensina. Divisão proporcional, coloca o K. Você vai colocar o K. Beleza. Então, vamos lá. Agora que eu já sei, eu vou pegar e vou resolver. Lembrando que eu tenho a agência um e a agência dois. Então, eu vou botar aqui a agência um, tá? Um. Agência um. Como é que fica a agência um, galera? Agência um é o quê? Você tem um total de 1.200 na agência um. 200 para dividir. Vou fazer aqui a divisória. Fica organizadinho. Você tem um total de 1.200 para dividir, correto? E você tem os fundos moderado, o conservador, né? Primeiro o conservador. Depois você tem o moderado e o agressivo. Todo mundo é proporcional a alguém. Na agência um, o conservador é proporcional a dois. Eu boto o K. Dois K. Dois K. O moderado é três. Três K. E o agressivo, cinco K. Por quê? Porque ele falou respectivamente, ó. Dois, três e cinco. A conservador, moderado e agressivo. Foi bola. E o que é o K? O K é o amor da sua vida. O K é a constante de proporcionalidade. Mas ele passa a ser o amor da sua vida a partir daí. Agora vamos lá fazer a mesma coisa com a agência dois, né? Agência dois. Na agência dois, o total também é 1.200, que ele falou. Total também é 1.200. Você tem o C, o M e o A. Show de bola? Só que agora é 1, 4, 7. Então vai ficar 1K, que é K, 4K e 7K. Show? Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, ó. O que ele pediu? Quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência dois recebeu a mais que a agência um? Eu vou ter que achar o agressivo da agência dois. Aqui. E o agressivo da agência um. Beleza? E aí no final vou diminuir. Aqui eu vou botar K1, tá? Pra você não confundir, porque é outro valor de K. Vai dar diferente. Vou botar K1, tá legal? Aí vamos lá. Nada muda. O total é a soma de geral. Vamos achar aqui, ó. Quando eu somar 2K com 3K com 5K, isso daí vai ter que dar 1.200. Show? 2 mais 3, 5. Mais 5, 10. Então 10K igual a 1.200. Daí K é 1.200 divididos por 10. Qual o valor do K, galera? Corta o zero. O valor do K é 120. Show de bola? Corta o zero aqui, né? Tuf, tuf. O valor do K é 120. Então aqui eu só vou achar o agressivo, né? Deixa eu fazer uma divisória aqui. Deixa eu ficar legal. Organizadinho. Aqui eu só vou achar o valor do agressivo. Tá legal? Só vou achar o valorzinho do agressivo. O valorzinho do agressivo vai ser o quê? O valor do agressivo. 5K. Que é o quê? 5 vezes 120 que dá 600, tá? Então tá aí. 600. Então o agressivo aqui foram 600. Maravilha. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com a agência 2. Maravilha. Vamos lá fazer a mesma coisa, só com a agência 2. Se embora, vou fazer aqui uma divisória. Opa, como é? Fazer uma divisória aqui, ó. Vai ficar legal. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com a agência 2. Na agência 2 o total é a mesma coisa, ó. Só que eu vou ter que somar 1K, K1, mais 4K1, mais 7K1. Isso daí vai dar 1.200. 1 mais 4, 5, mais 7, 12. 12K1 igual a 1.200. Logo, K1 é 1.200 divididos por 12, que dá 100. Show de bola? Esse é o valor de K1. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, família, o que eu vou fazer? Eu vou achar o A aqui. O A aqui é 7K1, correto? O que é 7K1? 7 vezes 100, que dá 700. Show de bola? Achei 700. Agora o que ele quer? A diferença, né? Quanto foi a mais? É só diminuir. 700 por 600. Por quê? Um foi 700. Só tu vê essa. Um foi 700, o outro 600. Quanto dá a mais? 100. Resposta final. 100. Qual é o meu gabarito? Letra A de I love o método MPP. Show? Matei a questão. Resolvi a agência 1, agência 2 e fui feliz. Maravilha, né? Bem legal essa daí também. Vamos para 3. Ai, meu Deus. Log. Log todo mundo começa a tremer, né? Quando vê logo. Não adianta. Vamos lá. Vem comigo. Sublinhar para interpretar. Método 250. Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Um banco montou um índice de desempenho L para um de seus serviços. O índice se refere a um atributo numérico representado por A sempre positivo. Por conta de o atributo A assumir valores muito altos, o índice L montado pelo setor técnico do banco foi concebido por L igual a log na base 10 de A. Há uma meta de que nos próximos cinco anos o índice L aumente em duas unidades. Essa é a meta. O índice L aumente em duas unidades. A meta, portanto, indica que é esperado que nos próximos cinco anos o atributo A seja igual a... O atributo A seja igual a... Ai, meu Deus. O atributo A seja igual a... E você... Meu Deus. O problema é de quê? Log. O problema é de quê? Log. Logaritmo. Não tem mistério. Logaritmo. Beleza. Aí, técnica R me diz o quê? O que eu tenho que fazer para resolver o logaritmo? Aí tem várias coisas para a gente fazer para resolver o logaritmo. Mas isso daí, na real, é uma função. E função rima com substituição. Então, você substitui. Mas você não vai substituir de qualquer maneira. Está legal? Vamos lá. Você tem que a função é essa. L igual a log de A base 10. Beleza? Esse é o normal. Esse é o normal. Ele está falando. O índice L aumente em duas unidades. Vou escrever. L aumenta em duas unidades. Para o L aumentar em duas unidades, família, o que você vai passar a ter? Você vai passar a ter L mais 2. Correto? O índice é L. Você vai passar a ter L mais 2. E aí, o que você vai fazer? Você vai substituir na função. A função é essa aqui. Vou até deixar ela aqui. A função é essa aqui. L. Opa, como é? A função é essa. L igual a log de 10. De 10 não. Perdão. De A na base 10. Aí, quando você jogar... Ele quer saber o A, né? O atributo A vai ser igual ao quê? Quando você jogar L mais 2, isso vai ser igual a log de um outro A, que eu vou chamar de A1, na base 10. Ai, meu Deus, mas isso daqui, Renato, o que vai acontecer aqui? L log de A na base 2. Daqui L log de A1. Ai, meu Deus, o que eu faço? Galera, toda vez que estiver desesperado, o que você faz? Como é que você resolve um logaritmo? Fica mais simples para você enxergar. Como é que você resolve um logaritmo, galera? Você resolve um logaritmo dessa forma aqui. Você resolve. Tem um jeito, mais rápido tem. Mas como é que você resolve o logaritmo? Depois a gente mostra mais rápido. Você eleva e iguala. Você eleva esse cara aí, a base desse cara e iguala. Então, você tem que A é igual a 10 elevado a L. Show de bola? A é igual a 10 elevado a L. Você tem isso. Isso daí você tem. E aí você vem e faz a mesma coisa aqui. Você vai ter que o A1 aqui, qualquer, ser igual a 10 elevado a L mais 2. Usando a propriedade de potência, você vai ter que o A1 vai ser igual a... Como é que é a propriedade de potência? Quando você tem 10 ao cubo, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo. O que você faz? Você faz 10 elevado a 2 mais 3. Repete a base, soma os expoentes. Então, quando você tem... Você pode fazer o contrário. Quando você tem uma soma nos expoentes, você pode representar como uma multiplicação de mesma base. 10 elevado a 2 mais 3 pode ser 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo. Então, aqui vai ficar 10 elevado a L, vezes 10 elevado ao quadrado. Mas quem é 10 elevado a L? É o A. Aí você vem aqui, substitui. 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 Então, você vai ter que o A1 vai ser o A vezes 10 ao quadrado. E quem é 10 ao quadrado? Não é 100? Então, você vai ter que o A1, o novo parâmetro, vai ser 100 vezes o A. Esse é o novo parâmetro. 100 vezes o A. Esse é o novo parâmetro. Daí, qual é a resposta que você tem? Letra E. A 100 vezes o atributo A atual. Marco V da vitória. Meu Deus! É, tem que saber. Não tem jeito. Beleza? A função é essa aqui que eu tenho que substituir. Lembra? Função rima com substituição. Substituir. Eu cheguei que o A1 é 10 vezes, 100 vezes o atributo A. Show de bola. Renato, qual era o bizu? Galera, tratando-se de logaritmo de mesma base, como você somou 2 aqui, você pode garantir que vai ser igual ao antigo, o antigo vai ser igual ao antigo, né? O novo, o A1, vai ser igual ao antigo, vezes a base elevado a esse cara, 10 ao quadrado. E aí vai dar 100A, que é a mesma coisa que eu te fiz aqui, que eu demonstrei. Por isso que pode chegar lá. Então, vai ser 100 vezes o atributo A. Então, como é que é o bizu? Sempre que tiver uma situação dessa, um log puro aqui, se você aumentar 2 aqui nesse carinha, o resultado vai ser o antigo, que é o A, vezes a base elevada ao que eu somei, 10 ao quadrado. Se for soma, tá bom? Mas é importante você saber resolver. Show de bola? Não tem jeito. Maravilha. Bora para mais uma, ó. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Simbora. Considere que, em média, dois funcionários de um banco atendam 80 clientes em um período de 5 horas. O banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender clientes, 500 clientes, em, no máximo, 8 horas. Diante da média de atendimentos considerada e da intenção do banco, qual é o número mínimo de funcionários a serem utilizados na equipe? Ai, meu Deus, o problema é de quê? Vou sublinhar dois funcionários atendem 80 clientes em 5 horas. Pô, 500 clientes em 8 horas. Quantos funcionários? Cara, eu tenho três informações. Aqui eu tenho três informações. Funcionário, atendimento de cliente e hora. Aqui eu só tenho cliente e hora e ele está pedindo funcionário. Opa, isso é uma regra de três composta. Porque toda vez que o problema me dá três informações, que são as três grandezas, e pede uma delas, né? Dá três completinhas, depois só dá duas pedindo uma. É uma regra de três composta, tá? Show de bola? Técnica R. O que diz a técnica R para a gente, galera? A técnica R fala que é o método do Pergunta Inverte. Pergunta e Inverte. Esse é o método. Pergunta e Inverte. Método do Pergunta Inverte. Então, vamos lá. A gente vai fazer isso daí dessa maneira aqui maravilhosa. Vou fazer aqui minha divisória, na meiuca. Vai fazer dessa maneira maravilhosa. Vou fazer aqui também. Gente, brincar. Bora lá. O que diz isso daí? São dois funcionários atendem 80 clientes, né? Atendem. Vou botar aqui atendimento do cliente, porque ele está atendendo, não está fazendo cliente, em cinco horas. O banco deseja montar uma equipe atendendo 500 clientes, 500 atendimento a clientes, e no máximo, oito horas. Aí ele quer saber x funcionários. Maravilha. Montei a regra de três. E o que é o método do Pergunta Inverte? Presta atenção agora, tá? Porque esse método, você não precisa ver se é diretamente ou inversamente. Você não precisa de seta. Esse método é para desmistificar em geral e os alunos do grupo dos 5% usam e acertam as questões direto, sem se ficar sofrendo. Galera, você, método do Pergunta Inverte. Pergunta o quê? Você vai perguntar o que o problema quer fazer. Entenda. Você vai perguntar o que o problema quer fazer. Você vai perguntar para o problema e o que ele quer fazer não é o X, tá? Nem sempre é o X. Pode acontecer de ter situações de C e outras não são. Aí você vem no texto, pergunta o que ele quer fazer. Considere que, em média, dois funcionários. Ele quer fazer funcionário? Sempre que tiver um númerozinho, você pergunta se ele quer fazer aquilo. Ele quer fazer funcionário? Não. Já tem dois funcionários. Atendam 80 clientes. Se ele quer atender cliente, quer. Opa! Então, ele quer atender cliente. Encontrei o que ele quer fazer. Atender cliente. No momento que você encontra o que ele quer fazer, quer atender cliente, você vem aqui e marca essa coluna do atender cliente. Beleza? Ah, ele quer fazer a hora? Um período de cinco horas. Ele quer fazer a hora? Não. Beleza? É isso. Ele quer atender cliente, você marca. Então, perguntei para a questão. Reparou? Ele não é o X. É perguntar o que ele quer fazer. É o que ele quer fazer. Você vê no texto. Tá? Aí você marca. Mas e o inverte, Renato? Uma vez que você marcou ali, você vai inverter essa coluna. Todas as outras, você vai manter. Mas a coluna ali, você vai inverter, né? Método do pergunta inverte. Pergunta o quê? O que ele quer fazer no texto. Você pergunta no texto. E inverte o quê? A coluna do que ele quer fazer. Tá bom? Você vai inverter. Ó, funcionário aqui. Vou manter a coluna. Agora eu vou inverter aqui, ó. Essa eu tenho que inverter. 500 atendimentos por cliente. 80 atendimentos por cliente. 5 horas. Tá bom? E aqui, 8 horas. Maravilha? Show de bola. Inverti. Tá bom, Renato. Eu perguntei o que ele quer fazer lá no texto. E eu inverti. E agora, o que eu faço? Agora é só você multiplicar aqui o de cima, o de cima e o de baixo e igualar. Isso mesmo. Aí vai ficar, ó. Sempre bota o x do lado de cá. x vezes 80 vezes 8 igual a de lá em cima. 2 vezes 500 vezes 5. Beleza? Ó, não faz a conta porque geralmente dá para simplificar. Então, joga isso para lá. vai ficar x igual 2 vezes 500 vezes 5 sobre 80 opa, calma aí. 80 vezes 8. Tá? 80 vezes 8. Show de bola? Maravilha. Agora, vamos simplificar. Vou cortar esse zero com esse zero. Vou cortar, tá bom? Posso cortar esse zero com esse zero. Show de bola? Vou cortar. vamos lá. Vamos cortar aqui, ó. Vou cortar esse zero com esse zero. Vou bem devagar para você entender. Aí vai ficar x igual 2 vezes 50 vezes 5 sobre 8 vezes 8. E agora dá para cortar esse 2 com 8. Simplificar, né? Aqui fica 1 e aqui fica 4. Aí vai ficar x igual 50 vezes 5 sobre 8 vezes 4. 50 vezes 5 é 250. Então, fica x igual 250 8 vezes 4 é 32. Aí eu tenho que dividir. Não tem jeito. Vou ter que dividir essa bagaça. Vamos dividir? 250 por 32. Vamos lá? Galera, 250 divididos por 32, tá bom? O que você vai fazer? 250 por 32. Isso daí vai dar 32 vezes 7 dá 224. Então, isso aqui só pode ser 7. mas vai sobrar alguém. Vai sobrar 26. Aí você vai ter que botar vírgula 0 e vai dividir de novo, né? 32 vezes, sei lá, 260 vamos ver vezes 6 vai ser vezes 7 de novo, né? 32 vezes 7 vai dar 7 alguma coisa. Ou seja, isso daqui dá aproximadamente 7,7 mas você não tem 7 lembrando que eu estou trabalhando com funcionários olha a maldade aí. você não tem 7,7 funcionários logo, o número mínimo não é 7 o número mínimo de funcionários vão ser quantos? 8 porque com 7 eu não resolvo eu preciso de mais de 7 então o número mínimo são 8 qual o gabarito? Letra C Marco V da vitória maldosa, né? Não vai deixar o inimigo agir aí deixa eu lhe rolar não vai deixar o inimigo agir aí porque ele vai querer, né? Então o mínimo o número mínimo são 8 show maravilha tudo lindo tudo lindo tudo lindo maravilha então vamos lá vamos seguir simbora let's let's vamos seguir isso daqui vai dar 8 vai dar 8 isso daqui, né? 260 vai dar 8 7,8 aproximadamente só corrigindo aqui nem o 7 7,8 mas não vai mudar nada não vai mudar nada porque 8 vezes 32 que vai rolar show de bola bora lá fazer aqui essa questãozinha a última questão dessa prova foram 5 questões essa prova aqui se eu não me engano é gabarito tipo 1 então você vê aí qual foi o seu gabarito vamos lá menos de 50 um banco possui um total de mil clientes dos quais apenas 700 investe em pelo menos um dos fundos A ou B sabe-se que o total de clientes que investem em ambos os fundos é igual a 250 e que pelo menos 100 pelo menos 100 clientes investem apenas no fundo B qual o número máximo de clientes que investem apenas no fundo A ai meu Deus o problema é de que volta ó aqui ele fala que ambos os fundos ambos é nos dois todo problema isso significa que é interseção tá bom quando ele falar ambos tem o A e o B ambos ele tá falando que é interseção tá bom então todo problema que tem interseção é conjuntos show beleza técnica R na técnica R nós ensinamos dois métodos pra resolver conjuntos ou você é o método do diagrama tá ou você usa o método do diagrama ou você usa epa de novo meu Deus doideira método do diagrama tá ou você usa o método macete do I2 pra achar o macete do I2 galera você tem que a questão tem que pedir a interseção dos dois nesse caso não pediu então você vai usar o método do diagrama simples assim vai usar o método do diagrama show de bola agora vamos lá qual total que você tem qual total qual total que você tem vem comigo qual total você tem você tem um total de mil né de mil maravilha e aí ele diz que 700 pelo menos um dos fundos A ou B ou seja A ou B são 700 que é do A e do B lá no diagrama aí em ambos A e B né que é a interseção são 250 show de bola e aí ele diz que pelo menos 100 deixa eu escrever isso aqui pelo menos 100 apenas B ou seja apenas B show aí ele pede o número máximo número máximo apenas A aí você meu Deus como é que eu vou fazer isso Renato calma primeira coisa é montar o diagrama manter a calma e montar o diagrama vamos montar o diagrama aqui com o pai vem cá montar esse diagrama maravilhoso aqui bem grande pra você não errar montar os conjuntos aqui deixa eu agora opa copiar isso aqui vamos copiar deixa eu colar aqui aqui é o conjunto A aqui é o conjunto B beleza vamos lá o total aqui o total geral é mil maravilha mas ele diz que A ou B são 700 ou seja essa galera toda aqui o que é A ou B essa galera toda aqui vale 700 então isso quer dizer que aqui fora tem 300 tá que são os mil menos 700 que estão lá dentro 300 estão aqui fora lá dentro é mil beleza esse tipo de problema a gente sempre começa pela interseção a interseção é 250 então aqui dá 250 não é isso diagrama aí ele diz que pelo menos 100 são apenas B ou seja apenas B é essa parte aqui eu vou botar de roxa apenas B é essa parte isso daqui pelo menos sempre que tiver pelo menos você substitui por no mínimo ou seja ali tem no mínimo 100 aí é que entra a grande maldade da questão qual o número máximo que tem o apenas A galera pra você ter o número máximo aqui no verde número máximo aqui do outro lado tem que ter a menor quantidade possível sempre pra você ter o máximo aqui do outro lado tem que ter a menor quantidade possível e qual é a menor quantidade possível para apenas B 100 então aqui obrigatoriamente vai ter que ser 100 matou a questão como é que você vai fazer pra chegar ali no verde aqui no verde você vai pegar o total que é quanto o total deles que é 700 menos a soma desses dois 250 mais 100 ou seja ali é 700 menos 350 então qual o número máximo 350 esse é o número máximo matamos a questão qual é o meu gabarito letra A marca o V da vitória beleza então aqui ó pra você ter o número máximo aqui no apenas A no verde você deve ter o que a menor quantidade no apenas B porque o apenas B é no mínimo 100 pode ser 100 101 pode ser né dali pra cima então pra você ter o número máximo aqui aqui tem que ser o mínimo então aqui tem que ser 100 sempre assim aí logo ali vai ser o total que é 700 ah não o total é 1000 tá mas 300 estão aqui fora total disso aqui é 700 acho que a gente não falou então 350 gabarito letra A beleza então família essa foi a nossa correção e se você quer sair do zero e gabaritar a prova do Banrisul vou te mostrar aqui o meu o nosso curso tá vontade repetida do nosso curso esse é o curso que faz você sair do zero e gabaritar essas questões você tem nele nosso curso Banrisul módulo de matemática básica você tem o módulo de raciocínio lógico Banrisul porque tem lá no conteúdo módulo de matemática para o Banrisul e o módulo de financeira para o Banrisul além disso você tem o suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula e um curso de exercícios da Seis Gran Rio para você detonar tá o CTP centro de saneamento de prova você vai ter o curso de exercícios da Seis Gran Rio e além disso você tem um ano de acesso pagando o preço de seis meses ah Renato mas quanto vai custar isso tudo cara se você somar isso tudo aqui seu investimento seria R$ 1.602,90 mas já está vendo o D aqui porque tem um descontão você comprando hoje você não paga R$ 1.602,90 você vai pagar de R$ 1.602 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 olha esse desconto tá e isso daqui parcelado no cartão de crédito e se você pagar à vista tem mais desconto teu investimento vai para R$ 297 à vista formas de pagamento boleto boleto somente à vista e cartão você pode parcelar em até 12 vezes então já clica aqui embaixo tá e vem estudar com a gente para o Banrisul se você for fazer outro concurso manda aqui o concurso nos comentários que a equipe vai entrar em contato com você beleza família espero que tenha curtido a correção dessa prova tá legal foi um prazer ter feito aqui para você porque Seis Gran Rio detona e eu quero que não detone mais você se você curtiu esse vídeo já deixa o teu like se você não está inscrito no canal inscreva-se no canal que todo dia tem vídeo novo para você vir assistir aqui junto com a gente um grande beijo até a próxima aula valeu e aí e aí